Olá, bem-vindo ao MediaCode. Neste vídeo vou te mostrar como criar um canal de forma rápida e simples na plataforma MediaCode. Vamos lá, abra o mouse de sua preferência e digita drive.mediacode.com e entra com seu login e sua senha. Aqui em cima você vai escolher a opção crie um novo canal. O primeiro passo para você criar um canal é você escolher um título para ele. Então digita o título que você quiser. Escolheu o título, vai para o segundo passo, clicando no número 2 aqui em cima. Aí você cai nessa página de geopublicação. Lembrando que para geopublicar um canal, você tem que verificar se o seu pacote que contratou do MediaCode te dá acesso a essa função, ok? Se tiver acesso, assista ao nosso vídeo sobre como geopublicar um conteúdo, que é da mesma maneira de geopublicar um canal. Então aqui eu vou digitar o endereço que eu quero que o meu canal seja geopublicado. Eu coloquei MediaCode, porque o MediaCode já está cadastrado no Google Maps. Então eu pesquiso, o sistema achou o endereço, vou escolher o meu raio de abrangência e pronto. Escolhi o título do meu canal, georreferenciei, né? Eu geopublicuei ele. Escolho as opções das propriedades que quero que estejam abertas ou não no meu canal. Visualização pública, compartilhável, colecionável e a prioridade do meu canal. Quanto maior for esse número, em primeiro lugar o meu canal vai ficar quando a pessoa capturá-lo. Então eu vou escolher aqui o número 10, porque eu quero que ele seja o primeiro canal a aparecer no app para a pessoa assim que ele capturá-lo. Assim que ela capturá-lo. Meu canal está pronto para ser salvo e publicado. Clico em salvar e publicar. Pronto, o meu canal já está publicado. Feito isso, agora eu vou colocar uma capa no meu canal. Então eu vou aqui na esquerda da tela, em criados, canais. Escolho o canal que eu acabei de criar e clico no app para editar o meu canal. Eu consigo visualizar o meu canal, clico no lápis novamente e vou cair na página para colocar uma imagem no meu canal. Eu posso clicar nessa área da nuvem ou arrastar uma imagem aqui para dentro. Eu vou clicar aqui, escolher a imagem que eu quero para o meu canal. Vou redimensionar o tamanho dessa imagem e clicar em cortar. Se eu já tivesse escolhido, se eu já tivesse feito a imagem do meu canal com a dimensão de 300 por 225 pixels, eu não precisaria redimensionar na hora que eu coloquei a minha imagem aqui. Se eu tiver escolhido a imagem errada, venho aqui e clico em remover a capa e escolho a imagem correta. Pronto, escolhido a imagem. Eu posso salvar ou salvar e notificar. Eu não vou notificar os meus usuários porque eu acabei de criar esse canal, então ninguém ainda capturou. Então eu vou só salvar. Pronto, agora basta capturar o QR Code para ter acesso ao canal ou clicar no link para da mesma forma acessar o conteúdo do seu canal. É isso aí pessoal, hoje vocês aprenderam como criar um canal na plataforma MediaCode e como colocar uma capa nele. Até o próximo vídeo. Tchau!